É, agora lascou. Olha aqui, peguei uma pedra, quebrou completamente o cabo de vela. Já me arrebentei tudo o dedo, não para de sair sangue. Não deu certo. É, agora lascou. Olha aqui, peguei uma pedra, quebrou completamente o cabo de vela. Caraca, quebrou, quebrado. Olha isso. E isso eu não tenho junto. Agora eu tenho que estuciar o que eu vou fazer. Senão a gente não sai mais daqui. Aí lascou. Vamos ver, primeira tentativa. Não deu certo. Tentei só remendar o cachimbo. Não deu boa. Vamos para a próxima. Já me arrebentei tudo o dedo. Não para de sair sangue. Hoje vai ser osso. Vamos tentar ver o que nós conseguimos fazer aqui. Tentar enjambrar um fio aqui. Não sei se vai dar certo. Ali é onde pegou a pedra. Deixa eu quebrar a maleta. Mas... Isolei meio parcamente. Pelo menos para ver se vai funcionar. Na teoria tem que funcionar. Vamos ver na prática. Pega pop. Deus do livre! Só isolar bem agora. E vamos torcer para que funcione. Eu acho que sim. vai funcionar. Perfeito! Ué! Eu acho que vai funcionar. Falta mais 22 quilômetros. Para chegarmos até o salar de ombro muerto. Vai mais uma hora mais ou menos. Ele está nessa baixada aqui. Nós vamos ter que subir a montanha. E depois descer ela toda. Está ficando frio. Um vento que não para. Gelado, gelado, gelado. Torcer para que esse cabo de vela. Made em Murat. Funcione bem. Mas a princípio está tudo certo. Nós não temos muito recurso nessa região aqui. E eu não quero ter que desistir dos próximos pontos. porque tem muita coisa interessante aqui para ver e mostrar para vocês. Só que é tudo deserto. Nós vai uns mil quilômetros ainda. Mais ou menos. mais ou menos. Até chegar em Salta. Onde a gente vai ter recurso para resolver isso definitivo. E estamos chegando. Lá longe. Toda a linha do horizonte. Antes das montanhas. É o Salar de Hombre Muerto. É o Salar de Hombre Muerto. E aqui. Bem na beirinha. A gente pode ver um cemitério também. Bem antigo por sinal. O Salar de Hombre Muerto. Vocês vão acabar percebendo que nem todo ele é branco. Ele tem uma camada bem vermelha por cima. Mas é um salar muito grande aqui da Argentina. E olha aí. Esse é antigo mesmo hein. Cidade dos pés junto. Não vai dar. Nem para ver data. De nada. Mas. Isso é antigo. É. É aqui que tudo termina. Ou começa. Dependendo da crença de cada um. Olha como é que ficou meu dedo. Tá tudo ensanguentado. Ai. Que cagada. De burrice. Ainda me enchi de espinha. Não falta mais nada acontecer hoje. Entre mortos e feridos. Creio que todos vão sobreviver. Vamos papi. Vamos papi. Esse foi. De bobeira cara. De bobeira. Fui ligar a câmera. Fui ligar a câmera. Na saída do cemitério. Para mostrar para vocês. Que a gente está indo para cá. Ah. Vamos arrumar um lugar para acampar. Vamos arrumar um lugar para acampar. Por hoje já deu. Viemos. Por dentro aqui do salar. Tudo isso aqui é salar do ombro muerto. Que aqui. Onde a gente está chegando. É uma antiga mina de exploração. De ouro. Inclusive. Vamos ter que catar um lugar. Abrigado no vento. Porque o frio. Já vai ser grande. Para caramba de noite. E se ventar ainda. Aí lascou. Meu pé está doendo. Vamos ter que catar uma dessas casas aí. Que esteja mais bem conservada. E ver se a gente consegue. Acampar. Dentro dela. O vento soprando forte aqui. Mas acho que encontrei um lugar bom para nós acampar. Só. Vamos ter que tentar subir até lá. Suba papi. Bom. Vamos ver. Aí ó. Aqui. Ah. Acredito muito que. Vão estar protegido o vento. Por essa parede. A porta mais grande. É aqui. Por essa protege bem. eu acho e vamos tentar limpar e botar a baraca por aqui nesse cantinho quanto mais perto a parede melhor oi cozinha montada acampamento a princípio também a pop vai descansar é, deu certo o nosso tremendo por enquanto será que aguenta mais uns mil quilômetros se não aguentar estamos lascados, porque daqui pra frente não tem mais nada então hoje eu nem preciso falar que eu estou cansado demais para mostrar mais alguma coisa para vocês, fim da tarde está chegando, já está batendo sombra aqui e o frio vai ser forte essa noite tem muita coisa para mostrar aqui para vocês amanhã meu salário é o meu muerto que dá para ver tudo daqui tem todas essas ruínas que eu vou explicar amanhã ali em cima naqueles moros parece só moros mas tem muita coisa interessante também interessantíssima inclusive história e tudo mais e tudo mais riquezas que foram levados embora aqui da América então amanhã vai ter bastante aventura aqui esquentando uma água para fazer um café e também para fazer a janta a janta de hoje vai ser uma sopa sopa com cabelinho de anjo e tem alho também mas eu vou dar uma engrossada no caldo e vou botar mais um pouco de cabelinho de anjo também porque eu tenho fome e junto com essa sopa vamos comer esse pão aqui olha só o pão caseiro que eu comprei comprei dois um nós vamos começar a comer hoje já e vai sobrar para amanhã cedo também então aí já está fervendo a nossa água agora começar a nossa janta e não é que está pronto vem sendo uma sopa querendo de cara botei um pouco mais de cabelinho de anjo tá bom isso aqui cara mas a minha ideia não era fazer tanta sopa assim mas tudo bem se eu não comer tudo agora emendo o caldo e como amanhã cedo uma sopinha de amanhã cedo também vai bem né aqui é frio então agora bora degustar isso aqui ficou uma delícia é isso aí pessoal comido aqui já e olha só como é que ficou meu dedo isso aqui foi devido a uma alicatada quando eu fui quebrar um pedacinho mais do cachimbo de vela para poder fazer a emenda do fio no cachimbo acabei batendo com alicate ali em cima agora já parou de sangrar já está tudo certo uns dias já vai ficar bom de novo e aqui eu já jantei então sobrou um pouquinho da sopa que eu vou esquentar para amanhã cedo e aí já temos café o pão eu nem comi vou comer amanhã cedo com a sopa fazer ela um pouco mais aguada aí começamos bem o dia e aqui está do jeito que eu gosto apesar do vento que volta e me dá umas rajada forte para caramba inclusive por isso eu coloquei pedras nos cantos da baraca aqui também ali também inclusive por dentro aqui tem pedra lá tem pedra ali tem pedra mas está tudo montado por aqui tudo pronto para cair para o berço é assim assim eu gosto de poder deitar quando o sol cai de poder entrar para a baraca porque nesses lugares é muito frio durante a noite eu sofro muito com frio pelo menos cada pessoa é diferente tem gente que não sente tanto eu sinto pra caramba o frio hoje eu cansei bastante deu 100 km de off-road mais 65 de asfalto mais uma queda mais aquilo ali que querendo ou não cansa a gente psicologicamente enfim poder deitar cedo e descansar e eu gosto quando acontece isso porque aí além de se esquentar antes que a noite chega também dá pra ler um livro enfim refletir sobre o dia agradecer a Deus por tudo afinal de contas a gente quando eu digo a gente eu, você e todo mundo que vê esse vídeo e quem não vê também temos sempre muito a agradecer às vezes que na correria do dia a dia a gente não se dá conta que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir então Deus me deu esse lugar pra passar a noite e eu acho que vai ser pra lado especial que venha o frio então obrigado por você ficar até aqui amanhã vai ter bastante aventura nós vamos vasculhar toda essa área aqui que tem muita história tem muita coisa legal bonita pra se ver tem coisas que vocês nem imaginam que tem aqui e daqui a gente sai mais quase 200 quilômetros 100% e alguma coisa até chegar em outro salário salário de antofágia lá tem muita coisa bonita também e vocês vão ver que vai valer a pena o dia da manhã vai ser lindo demais então obrigado você que ficou até aqui um beijo no seu coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí Tchau.